Olá, Sociedade de Consumo Pop, de volta aqui no Plantão da Reação, onde ficamos ligados, atentos para qualquer novidade no mercado de cultura pop, qualquer trailer, teaser, teaser de trailer, spin-off, kick-off e até mesmo making-off, a gente tá aqui comentando, assistindo e dando as primeiras impressões e percepções imediatas, sem pensar muito, sem assistir várias vezes, o que apareceu aqui, eu comento, é paipola, paibola, como dizem, vamos assistir hoje, o que que nós vamos assistir hoje, ó, hoje tem Rambo de novo, vocês gostaram muito da minha reação quando o Rambo apareceu no Mortal Kombat, falei, meu Deus, o Rambo, e eu pedi até outros aí que poderiam estar também, o Braddock tinha que estar, tinha que estar o Geometrix, enfim, o Rambo apareceu no Mortal Kombat, é o novo personagem jogável da nova expansão do Mortal Kombat 11, junto com o Rain e junto com a Melina, e aí, agora saiu um novo vídeo com os movimentos, com os golpes do Rambo, com os fatalities do Rambo, não sei o que eles vão mostrar, mas com o gameplay do Rambo, como você vai jogar com o Rambo, né, o defensor da liberdade e da democracia pra todo mundo, no Mortal Kombat, com o sanguinolento e o quão gore vai ficar o Rambo no Mortal Kombat, vamos assistir comigo, vamos dar uma olhadinha no, inclusive eu confirmei desde o meu último vídeo, o Stallone tá sim fazendo a voz do personagem, eu acho que eles pegaram beats, né, sound beats do filme e colocaram com a autorização da autora, obviamente, mas o Stallone é a voz, o personagem é a voz do Rambo, no dublado não, a outra pessoa dublou, claro, não tem problema, mas no original é a voz do Sly, vamos ver como é que tá o Rambo, as armas, os acessórios e as surpresas do Rambo no Mortal Kombat agora, vamos soltar aqui pra gente ver, bora lá. Muito bom, tá muito bom o desenho, né, olha lá, o cabal. Vou tirar você da jogada. É o dublador do Rambo. Vai ser bem no meio dos olhos. Ah, é o dublador original do Rambo, que maravilhoso, que maravilhoso, ó, é, cara, tá maneiro, hein, boa, esse é o Rambo, puta, esse é o Rambo, olha isso, olha o jeito de, ah, o arco, claro, tacas, vai Rambo, tô torcendo pro Rambo, yeah, toma, ah, tem a roupa do Rambo 1, massa, muito bom, Rambo com camisa, Rambo sem camisa, boa, ah lá, muito legal, muito bom, pô, caraca, muito bom, e do Rambo 3, né, tem os 3 uniformes, 3 uniformes, os 3 figurinos que ele usa nos 3 filmes, no 1, no 2 e no 3, será que vai ter o desenho animado também? Ó, e tem mais um também, tem também do, esse aí da onde? Ah, esse aí é do começo do primeiro, não, esse aí é do Rambo voltando pra casa, geralmente quando o Rambo volta pra casa, ele volta com essa roupa aí, essa jaqueta do exército, muito bom, ah lá, cara, sensacional, ah, armadilhas, muito bom, armadilhas, sensacional, puro Rambo 1, ó, caraca, nossa, esse é o Rambo, a flecha de explosivo, ainda tem Fatality, Armadilha Chegou Que coisa maravilhosa Que coisa engraçada Não dá Não dá pra esperar nada Além disso Totalmente expectativa aqui Pá Maravilhoso Maravilhoso As roupas iguais dos 3 filmes Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 e mais As armas A faca icônica O arco, o arco explosivo Metralhadora Os movimentos de combate O arrastando no chão Boina verde Muito bom, cara Os movimentos A garganta arrancada Igual no ramo 4 As armadilhas Que ele faz no ramo 1, 2 Acho que todos os ramos tem uma outra armadilha O jeito O desenho Tá igual Tá igual O Stallone Tá igual O Stallone A voz É o Stallone E o ramo neurótico Será que o ramo Saiu De uma De uma aproximação Do personagem Mais fiel ao livro Que é o neurótico de guerra Que sofre E tal E é um filme sofrido Que foi o ramo 1 Com certos toques de ação Mas é um filme Depois o ramo vai virando Um herói de ação Um super herói Vai virando O que virou O modelo Do exército de um homem só Nos filmes de ação Americanos Da década de 80 É o cara Que destrói Um exército inteiro Sozinho E que quer paz Mas a guerra O procura Ele não consegue Se livrar da guerra Esse é o ramo O ramo virou Garoto propaganda Do Reagan E foi um negócio Completamente fora de esquadro Do que foi planejado Pelo personagem O Stallone Não quis matar o ramo O ramo morre No primeiro filme No livro E no primeiro filme Ele morreria Tem essa cena gravada Mas o Stallone Falou Não, não vamos matar O personagem Porque esse personagem Pode render mais E rendeu como Mais ou menos Mesmo que fez o rock O rock balboa também Era o negócio mais sério E tal Mais introspectivo Depois virou uma Calé amasso De Bobagem De lutas Lutas E Anos 80 Anos 80 É até uma qualidade Já Um agetivo Esse autor do campeonato Mas o ramo É aquele ali Aquele personagem Louco Maníaco Obicida Que foge da guerra Mas a guerra persegue E ele bata todo mundo Desce a pancada Desce a borrada Aquele olhar De psicótico dele E Tá ali Tá aí Perfeito Mortal Kombat Perfeito Não pensaram nisso Antes Por que Eu só fico muito triste De não ter Uma forma De juntar Todos os convidados Eu compraria fácil Um Mortal Kombat Só de Participação especial Eu acho Participações especiais Do Mortal Kombat Muito mais interessante Que os personagens Criados pelo Mortal Kombat Eu acho que criaram Tanto personagens Do Mortal Kombat Que o negócio acabou Ficando um pouco repetitivo Mas o Rambo Gostei demais Eu quero colocar a mão Nesse jogo O mais rápido possível Pra poder Inclusive fazer um gameplay A gente pode até ir Pro Aquilo Rocha Fazer um gameplay lá Mostrando mais Do Rambo E finalmente Eu não posso deixar De comentar aqui A cereja do bolo Que é A voz Do dublador do Rambo O Luiz Feier Mota Que é o dublador Do Rambo Oficial Dublou todos os filmes clássicos Tiveram outros Mas esse é o mais conhecido E que não tinha Obrigação nenhuma De fazer esse personagem Mas o pessoal do Brasil Teve esse cuidado De convidar De contratar O dublador Do Rambo Pra fazer a voz Do Rambo Que é uma Excelente Excelente decisão Pra promover Nada melhor do que isso Vai estar todo mundo Comentando Que a voz É a mesma do filme E isso vai ajudar Bastante a vender Ou a ideia E o DLC E o que for Mas é isso aí Isso aí foi a minha reação Para Rambo No Mortal Kombat Espero que tenham gostado Deixa aqui embaixo Seus comentários Sobre essa participação especial E a gente volta a conversar Não vai embora ainda Porque vão aparecer agora Vídeos antigos do canal Pra você continuar atualizado No nosso conteúdo Obrigado por assistir E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho